A cidade é tudo ao mesmo tempo. É onde a gente vive nossas melhores experiências. E também um monte de problema que tira a gente do sério. Tá tudo conectado. Às vezes me pergunto, como é que a gente vai melhorar tudo isso pra ter uma cidade que a gente quer? A que eu imagino precisa resolver questões como moradia, saneamento, transporte, educação. Ao mesmo tempo, é preciso sempre olhar pra frente. Ter mais áreas verdes, ter atitudes e ações para diminuir os impactos das mudanças climáticas. Conectar as pessoas à internet. Mas isso é só o que eu penso. Nas cidades, tem que caber o que todo mundo pensa. Cada cidade é única e o espaço que ela tem disponível também. E é aí que tá o nosso grande desafio. Será que a gente vai conseguir construir uma relação de mais equilíbrio e de mais respeito com o nosso planeta? A minha resposta é sim. Mas eu acredito que pra isso, a gente ainda vai ter que repensar muita coisa. As cidades dependem dos recursos da natureza. E esses recursos dependem das decisões que tomamos aqui na cidade. Eu não falei que tava tudo conectado? E não é só pensar diferente, é fazer diferente. É tempo de colaborar, conectar ideias, inovar. Isso vale pra mim, pra você. Vale pra quem entende que a cidade não é problema. A cidade é a solução. A cidade é a solução.